Música Porto Alegre tem tradição de revelar grandes atletas e políticas de incentivo ao esporte são fundamentais para isso. Um centro de treinamento de esporte de alto rendimento e um local para a comunidade. O Estrada Aberta de hoje te mostra um set totalmente revitalizado. De novembro de 2011, mais precisamente, se vocês puderem olhar aqui para o ginásio, nada do que tinha aqui de aparelhagem, incluindo esse tapete que nós estamos usando, não existia. Investimentos de primeira linha. Hoje no set nós temos aqui equipamentos de alta qualidade, inclusive sediamos aqui um campeonato mundial de atletismo. Temos uma pista de nível 2, que é uma das melhores pistas da América Latina. Nós temos um ginásio de luta, um dos melhores do Brasil. Nós temos aqui também atletas de seleção olímpica treinando. Por exemplo, o Daíno dos Santos também passou por aqui e hoje nós estamos qualificando um ginásio de ginástica, né? Aproxima aquele menino, aquela menina que está buscando alguma coisa no esporte com os ídolos. Quer dizer, eles não começaram em nenhum lugar de outro planeta, eles começaram aqui. A comunidade vem, inclusive, prestigiar. Exatamente. A participação dos pais, da família, é fundamental dentro do esporte. Por trás de um grande campeão olímpico tem uma mãe ou um pai que levou ele pela primeira vez, né? Eu devia trazer meu filho, o Antônio, no primeiro dia da aula do Escrevo. Eu pensei que não sei os pais praticar, né? É uma geração não só de atletas, mas de pessoas que vão, né? Que conhecem a sua saúde, né? Que são saudáveis. Um centro desse tamanho, uma quantidade de esportes que tem gratuito aqui, a variedade de esportes. A gente cede o material para as pessoas começarem a fazer. Aqui no SET nós somos um centro de treinamento, mas também trabalhamos com projetos sociais. E projetos sociais de lutas, projetos sociais na área do atletismo, né? Enfim, de todos os níveis. A grande diferença é que aqui não é um lugar adaptado, que existe essa grande diferença. Adaptado e acessível. Adaptado é algo que está pronto e fazem um remendão para a pessoa com deficiência. E o que muda para ti, enquanto atleta, ter um espaço adequado? Pô, aqui hoje eu posso dizer que é mais minha casa do que minha casa. Como é que o senhor vê, assim, o poder ter um espaço como esse à disposição da comunidade? Olha, eu acho muito válido, assim, ó. Chego aqui, tenho essa baita pista aí, não gosto de tudo, vou reclamar de quê? Só posso agradecer, né? A gente via uma época que ficou bem sucateada, eu passava por aqui pela frente, tudo tudo quebrado, me abandonado. E aí eu cheguei aqui hoje, eu fiquei bem impressionada, positivamente, vi as quadras atrás, tudo bem legal, funcionando aqui também. O que a comunidade gaúcha perderia se não existisse o SET? Perderia o centro de excelência em treinamento e um espaço de convivência maravilhoso. Vocês gostam do SET aqui? Sim! Aqui a gente conta bem ao mal com o treinador da seleção brasileira. Nós contamos com o apoio de toda a federação de judô. É o lugar certo. Uma visão privilegiada, tanto do cidadão, quanto do futuro atleta. Eu acredito que no Brasil nós temos um bolte, a gente só não descobriu onde ele está. E é através de centros como esse daqui que eu acho que foi descobrido. Legenda Adriana Zanotto